O governador de Alagoas, Paulo Dantas, também é produtor de leite. Nós mostramos isso e vamos rever na série Melhores Momentos. O governador mostra que entende muito da pecuária de leite. Vamos conferir comigo. Paulo Dantas faz parte de uma tradicional família de produtores de leite do sertão de Alagoas. Antes mesmo de ser político e agora como governador, ele sempre produziu leite, sua principal atividade. Paulo começou a produzir leite no início dos anos 2000 na cidade de Batalha, na região da Bacia Leiteira. Na Fazenda Campo Verde, conhecemos um pouco mais sobre seus animais e seu modelo de produção. Aqui é a Fazenda Campo Verde, município de Batalha, já aqui na divisa com Belo Monte. É assim mais ou menos pertinho de Belo Monte, aqui caminho na estrada, né Paulo? E o Paulo Dantas, aqui que a gente está encontrando hoje, é produtor de leite. Produtor de leite desde quando? Muito antes de se virar governador? Com certeza, sou produtor de leite desde o início dos anos 2000. Graças a Deus é uma atividade que requer muita dedicação, muito trabalho, muito comprometimento, planejamento e a gente está sempre em busca de inovação para que o nosso negócio tenha um retorno que seja propício ao tamanho do investimento. E a gente está muito feliz. Eu que toda a minha geração que me antecedeu, ela tira leite também, o meu pai tira leite, os meus tios. A propriedade é uma das maiores produtoras de leite de todo o estado. Paulo explica quais as características de um bom animal para se alcançar bons resultados na atividade. São animais de extrema qualidade, animais que têm largura, altura e comprimento, que têm um ubre completamente justo, que isso também é fundamental. São animais saudáveis e animais que têm todas as características de sobreviver aqui no semiárido nordestino, no nosso sertão. E são animais que já saíram da ordem, mas você vê que o ubre... É animais que nós já tiramos o leite dele agora, mas você vê que os animais ainda têm o ubre bem formado, o ubre bem composto e todas essas características é importante para você ter um animal que dê uma quantidade de leite que pague a sua alimentação e também um animal que tenha uma boa reprodução. O animal tem que dar para o produtor pelo menos um bezerro ou uma bezerra a cada ano. A fazenda tem 25 colaboradores que contribuem para o sucesso da produção de leite. Produção que não para nem mesmo nos feriados, explica Paulo Dantas. Nosso setor leiteiro não tem feriado. Nós temos que tirar leite todos os dias. Aqui a gente diz assim que até no dia da Semana Santa a gente tira leite também. Aqui quer dedicação, quer muitos cuidados, higienização. Aqui nós temos colaboradores na ordem de 25. São 25 colaboradores que nós temos aqui na fazenda. Isso são profissionais extremamente qualificados, veterinários, agrônomos. Também nós temos as pessoas que cuidam do nosso leite, da nossa ordem, que tiram o leite. O governador se orgulha ao falar que contribui diretamente para continuar a tradição leiteira da cidade de Batalha e da sua família. E é uma atividade também que nos dá muito orgulho, porque eu nasci assistindo a produção leiteira. Então eu tenho, além de ser uma produtividade que dá rentabilidade, é uma atividade também que me dá muito carinho e muito orgulho.